Municipalizar os compromissos com a criança é um dos grandes objetivos das autoridades angolanas, no mês em que se é chamado a refletir as questões ligadas à criança. O responsável do Unicef em Angola admite existir avanços no respeito e cumprimento desta missão. Neste contexto, queremos felicitar o MASFAMU e a Vossa Excelência, a senhora ministra e toda a sua equipa por sua dedicação e compromisso com a causa. Antero Almeida de Pina garanta ainda que o país registrou melhorias significativas no acesso à vacinação por parte das crianças. Entre 2021 e 2023, o número de crianças tecnicamente conhecidas como 0-12, ou seja, sem nenhuma vacina, reduziu para metade. Acreditamos que a redução significativa do número de crianças sem vacina foi possível graças ao compromisso político materializado ao mais alto nível através da Declaração de Luanda e por meio de campanhas de vacinação, o reforço da cadeia de frio e o envolvimento das famílias, comunidades e os seus líderes. Por sua vez, a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher realça que, apesar dos avanços, muito ainda se precisa fazer diante dos desafios que as crianças enfrentam. Apesar dos imensos avanços já registrados, muito está por se fazer na proteção das crianças a todos os níveis, assim como no empoderamento das famílias, núcleo no qual as primeiras atenções devem ser prestadas à criança e transmitido os primeiros valores para se garantir a sua formação plena e prevenir eventuais desvios de conduta. Ana Paula do Sacramento Neto falava à margem da cerimónia, que marcou o início da jornada da criança, onde pais encarregados de educação e sociedade foram chamados a colocar em prática os compromissos com a criança. É, pois, fundamental que continuemos a trabalhar para garantir um ambiente seguro, saudável para todas as crianças. Os 11 compromissos com a criança constam de um documento aprovado pelo governo e parceiros com propósito de salvaguardar o bem-estar da criança.